E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de ré. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do Enigma, pra poder reagir a música chamada Sol e Lua, Chrono Lucifer, Hunter vs Hunter, Enigma, tá ligado? Vamos aqui pro modo de react, de coisa, se inscreva nesse canal gostosíssimo, deixa o seu like, isso é bem importante, ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? Então, não custa nada e se inscreva no canal, realmente agradeço pra quem já tá inscrito ou inscrita e se puder deixa o like porque isso é importante, vocês tão ligado, não é mesmo? E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, aí eu quero comprar um livro, um fone de ouvido, vá através do meu link na descrição, tá ligado? Ou até uma pilha, não interessa, vá através do meu link que ajuda mais. Então vamos lá, em 3, 2, 1... Criado na cidade um meteoro, onde a chance é tão baixa, nesse lugar nasce um grupo de pessoas, que no mundo não encaixa, se algum de nós precisa de uma coisa, nós iremos roubar lá, um grupo de criminosos vai ter medo do mundo, é a trupe fantasma. Então se reúne o grupo, depois desse tempo, eu tenho um importante assunto, existe um leilão que nós iremos roubar, por cedo a vocês, a permissão pra matar, que no nosso caminho interferir, esse conflito não posso impedir, ou se dá luta, um fogo e não voltar, o desgraçado tá corrente, vão matar. A previsão me avisou, que o calendário perderá o mês, que cada mês que no calendário soprou, em luto irão se reunir, essa noite vocês irão dar um show, orquestraremos um rec, cada assassinato homenageou, o voo que você consegue ouvir. Enquanto matamos, estamos correndo por nossa piscão, orquestraremos as mortes como uma réfora, o leilão cada minuto está mais perto, agora o seu poder será o meu poder se ousar os que o Hunter aranhar viver mesmo se sua cabeça morrer a lua e o sol aceitar verá o que é o meu poder o líder da trupe o rolo se ver como eu consigo cometer assassinatos não sei se eu sou indiferente ou se eu odeio sigo circulando sobre a incerteza mas talvez pra mim entendê-la seja o meu todos acham que uma aranha sem cabeça em segundos a morte irá sucumbir não tenho valor qualquão de vocês pode me substituir como que eu me esqueceria de vocês já que uma vez vocês mataram membro meu me deixaram em desvantagem mais de uma vez mas mesmo assim o assassinato não cometeu talvez seja porque eu sou forte demais que só consegue me fazer sangrar um pouco e todos vocês são inocentes demais pra achar que facilmente não seria amor não tenho valor como um refém a situação léia você se ajuda de ninguém foi se prender na teia ressocar se quer me reinventar te dou a hora e o lugar uma luta até a morte você ainda querida tu faz caras o sol dois ratos o livro fechado o sol e a lua quando se encontra um burro é o resultado enxergo a fama o pensamento do último zoar enquanto seu poder não se faz isso é o que me satisfaz felicita se esquivar de tantos poderes de uma vez dessa vez você terá que concordar isso é perfeito pra um ladrão quando arrasco a terra eu irei usar sou mestre das marionetes então eu sou cadente sobreviver ao tamanho dessa explosão agora o seu poder será o meu poder se usar o que o rand é aranha viver mesmo se sua cabeça morrer a lua e o sol é sem ter verá o que é o meu poder o 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 beijo na bunda tchau tchau